olá gente tudo bem com vocês eu espero que sim então gente essa vitamina aqui ela serve para a pessoa não pegar gripe né ela serve para quando você está com gripe tomar ela que a gripe vai embora né e ela serve para muitas coisas você pode tomar ela que direto que não tem nada entendeu invita muitas coisas então a gente desculpa aí o barulho viu que aqui é perto da rodagem passa ônibus viu então essa vitamina aqui você pode tomar ela o tempo todo meu neto toma direto ela invita muita coisa mas ela serve também para outra coisa e eu vou mostrar para vocês para que que isso aqui serve gente peço que você se inscreva no meu canal deixe seu joinha toque no sino para toda vez que eu gravar vocês verem e deixe seus comentários antes de assistir esse vídeo se inscreva no meu canal vou mostrar para que serve também não sei se você sabe disso então vamos lá olha aqui para que que serve não sei se dá para ver direito que o sol aqui está muito quente aqui estou no meu jardim vai passar no avião agora aqui passa de tudo viu gente é carro é ônibus avião então é isso aqui serve para isso aqui então vou mostrar para vocês como você pode usar aquela vitamina para suas plantas ficar todas assim bonitas cheia de flores olha olha aqui tudo assim vou mostrar para vocês como que elas deixam suas plantas desse jeito vamos lá então aqui está um litro de água e aqui está a vitamina então vou estou com uma mão só né deixa eu dar uma pausa aqui olha aqui o comprimidinho né da vitamina você tira basta tirar um aí ali ele vai escrever vai ficar borbulhando até a água ficar corada é um litro de água viu gente não bota mais não ali dá para as plantas todas então ela faz com que suas plantas todas elas fiquem vitaminadas coloque as flores podem colocar em todas as plantas que as plantas precisam de vitamina ver gente para vocês que não sabe elas precisam de vitamina tem que esperar ela se dermachar todinha na água e vai ficar um pedacinho pode deixar não tem nada não esperar que ela se dermachar gente tem várias ciências para as plantas várias mesmo porque as plantas elas precisam assim de cuidado né gente as plantas precisam da gente entanto se você abandonar uma planta ela morre porque ela sente ela viu que você abandonou ela as planta as plantas ela sente ela respira entendeu gente ela só não fala mas ela sente para você ter que cuidar muito bem de suas plantas ela já se comprimir dele custa se dermachar né ela sente muito eu mesmo adoro planta adoro meu jardim mesmo é cheio de planta gosto muito de planta não importa que planta seja foi planta eu gosto eu vou até mostrar uma que tem aqui tá cheia de flor também tem essa aqui ó as tão lindas essas florezinhas dela linda viu aí linda né gente olha que coisa linda tá cheia então adoro planta adoro tem um palmeira só que meu pé de palmeira ele é novinho tá pequeno ainda tem aquela ali ó essa aqui de novo olha ela aqui ó é que linda quem não ama planta né gente então meu pé de palmeira ele tá pequeninho ainda já pudei aqui o pezinho dele para ver se ele cresce muita canhada ele tá aqui ó ó tem essa daqui tá toda cheia de flores né gente então vou ver se já desmanchou o comprimido então já desmanchou ó tá vendo aqui ó desmanchou vou botar um pouquinho aqui ó esse pé de planta aqui ele é um santo remédio para um acaso ó tá vendo essa planta aqui evita muita coisa muita coisa viu gente para quem acredita né ela aqui de novo as plantas elas precisam de vitamina viu gente vou colocar vitamina nessa daqui não precisa botar muito é só para ela sentir entendeu aqui a rosa do verão né gente só basta botar pouquinho só para ela sentir que você colocou a vitamina nela tem essa aqui ó tem essa aqui tá meia feinha ela não sei porque eu não tô só pela pela prata tem essa aqui né então vamos lá no jardim que eu vou colocar em algumas aqui pode colocar não precisa encher demais não só pela sentir mesmo que você você colocou a vitamina zinha nela essa daqui tá precisando tá vendo olha que linda e que rosa linda tá aqui ó linda né esse botão tá aqui ó só para ela sentir mesmo que está precisando entendeu gente então é isso aí meu vídeo de hoje foi esse espero que vocês deixem seu joinha se inscreva no canal viu gente e não esqueça toque tocar no sino né para toda vez que eu gravar vocês verem e pode deixar seus comentários que eu respondo a todos muito obrigada gente louco a ousse e aí a